Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje na série Pergunta do Dia, na verdade eu vou ler um comentário de uma pessoa que deixou aqui que é muito legal, que eu acho que mostra muito sobre como a gente cria um cachorro ansioso e como o cachorro ansioso pode ser um problema. E de novo, como muitas vezes o lado emotivo da gente faz com que a gente transforme o cachorro literalmente num desastre. Então vamos lá, sem mais delongas, vou ler o comentário que foi bem legal. O comentário veio do Rafael, ele disse o seguinte, Aqui a minha esposa e minha sogra só faltam beijar o cachorro na boca. Com isso ele é ansioso, chega a tremer, fica chorando, querendo atenção. Maria puxa pra todos os lados, não obedece nada. Pior é que eu tenho noção de adestramento e tal. Só que santo de casa não faz milagre, eu fico frustrado porque irrita ver o cachorro assim. Mas não adianta falar e explicar. Rafael, querido, obrigada por deixar seu comentário. Eu absolutamente entendo a sua dor, tá? Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre esse desacordo dos membros da família em relação ao treinamento do cachorro. Mas eu fiz questão de ler o seu comentário e fazer um vídeo sobre isso. Porque muita gente tem cães assim. Muita gente joga ou descarrega todo o lado emocional. Todas as suas dores, as suas frustrações, as suas tristezas, as suas necessidades. Joga isso tudo no cachorro. A gente faz com que o cachorro seja esse campo de desova, talvez, se essa é a palavra, onde você entende que todos os seus problemas do mundo são resolvidos naquele cachorro. É como se o cachorro tivesse a obrigação de canalizar todo o seu lado emocional. E do outro lado sai uma coisa maravilhosa. Isso é péssimo pro cachorro. Eu acho que o relato do Rafael mostra muito isso. Eu já vi cães assim. E eu já vi pessoas pegarem cães maravilhosos e transformarem em cachorros assim. Isso absolutamente me dá muita tristeza. É triste você ver como a gente, às vezes, não consegue enxergar. E é por isso que eu falo pra vocês que o problema que a gente vive hoje não é um problema no adestramento. Não é um problema de falta de esclarecimento de comportamento canino. A gente vive um problema humano. A gente vive um problema pessoal. As pessoas estão sozinhas. Elas são sozinhas. Elas não se abrem mais. Elas não conversam mais. Elas não nutrem mais amizade, relacionamento de família. E as pessoas estão ficando doentes. Mentalmente falando. Emocionalmente falando. Existe uma necessidade muito grande. Passei por trás de toda essa ilusão de que as pessoas são mais independentes. E que elas não precisam das outras. Isso tudo é uma mentira. No fundo, nós continuamos os mesmos seres humanos que éramos, talvez, há milhões de anos atrás. Nós continuamos querendo uma relação afetiva. Nós continuamos querendo um certo grau de compromisso, de afetividade. E como a gente não consegue mais encontrar ou não constrói mais isso dentro do nosso próprio universo humano, a gente joga essa responsabilidade pro cachorro. E sem querer a gente destrói o cachorro. Essa necessidade física, afetiva, é talvez uma das piores coisas que pode acontecer com o cão doméstico. Você faz com que o cachorro se torne um ser extremamente dependente das pessoas, no pior dos sentidos. É um cachorro que não consegue ficar sozinho, que não consegue caminhar na rua, que não consegue estar em paz numa situação onde as pessoas não estão em casa, que não consegue estar em paz numa situação que tem visita. Ele literalmente se torna um desastre. E, por alguma razão, as pessoas gostam de ver isso. Existem relatos de pessoas que acham o máximo o cachorro não conseguir ficar deitado numa caminha que esteja atrás dele, o cachorro tem que ficar no colo. Tem pessoas que acham o máximo o cachorro pedir colo o tempo todo. Tem pessoas que acham o máximo o cachorro lamber a boca da pessoa o tempo todo. É triste, gente. De verdade, eu queria muito que vocês vissem isso pelos olhos do animal. Não é justo com o animal. Não é justo fazer o animal se tornar isso daí. E quem acredita que isso é bonito está se enganando. Eu queria muito que vocês conversassem com psicólogos, com terapeutas, com pessoas que entendem sobre a natureza humana também, para te mostrar como isso não é saudável para a gente. Quando a gente coloca essa necessidade no cachorro, é como se a gente encontrasse no animal uma validação para alguma coisa que o ser humano nunca vai validar. É só você ver relações pessoais, né? Se você pensar em relacionamento de família ou relacionamento amoroso mesmo, a gente não gosta de gente. Não é normal você gostar de uma pessoa que é dependente de você. Não é normal você gostar de uma pessoa que quer saber onde você está o tempo todo. Que quer falar com você 24 horas do dia. Que quer trocar 50, 60 mensagens por você o dia inteiro. Que não pode ir na esquina sem você. Não é normal. Se você gosta disso, tem alguma coisa errada com você. De verdade. Eu acho que a gente perdeu essa habilidade de viver relacionamentos saudáveis entre a gente e a gente. Porque não está encontrando essa resposta aqui. A gente está buscando isso nos animais. E isso está sendo a destruição de muitos deles. Como eu falei, eu já conheci muitos bons cães. Excelentes cães. Que são destruídos assim. Que ficaram, se transformaram nesses bibelus. Que tem que ficar colado na pessoa o tempo inteiro. E o cachorro vive uma prisão emocional. Esses cães não saem. Eles não caminham. Eles não têm vida social. Eles não têm interação social. Eles não veem o mundo. O universo deles é o quarto e a sala dessa pessoa. Em cima da cama. Em cima do sofá. Tem gente que alimenta o cachorro no colo. Tem gente que fala que o cachorro só come se você der a comida na mão. Se você enxergar isso como normal, como bonito, tem alguma coisa muito errada com você. E se você enxergar dessa maneira, você não está pensando no cachorro. Você pode falar para o resto do mundo inteiro que você ama o seu cachorro e você não ama. Isso não é uma boa e nunca vai ser. Não reconhecer o cachorro como espécie. Não permitir que ele tenha uma vida tranquila. Não permitir que o cachorro tenha um espaço tranquilo para ele descansar. Não mostrar para o cachorro que ele não precisa depender de você. Se você enxerga amor como dependência, você não ama ninguém. E se você só acredita que o seu cachorro gosta de você. Se ele chegar em casa e fizer um escândalo em cima de você. Ou se você sentar no sofá e a primeira coisa que ele fizer é pular no seu colo, tem alguma coisa errada com você. Você está nutrindo o pior lado do seu cachorro. Você está destruindo o seu cachorro para validar uma coisa que nada mais é do que uma fantasia na sua própria cabeça. Pensem nisso, tá, gente? De verdade. Eu queria muito que vocês reavalhassem esse conceito. Muito mesmo. Muitos cães poderiam ser fantásticos. Simplesmente se a gente aprendesse a trabalhar eles no momento certo e deixar eles em paz no momento certo. Dividir a vida com eles. Só isso. Ir num café, ir num restaurante, ir num lugar. Esses dias eu fui num café com a Luna e com a Bela. Elas não se conhecem, elas nunca tiveram contato nenhum. A Bela é uma cachorra super insegura. A Bela já teve brigas horríveis com a irmã dela. A Lúcia é uma cachorra desconfiada. Nenhuma das duas ficou no meu colo. Nenhuma das duas sobre mim. A Lúcia é extremamente apagada a mim. A Lúcia não fez nenhum movimento nesse sentido. A Bela briga há dois anos com a irmã dela por conta desse a questão de afeto e carinho com os donos. Você não vê ela fazer nada disso aqui. Por que eu respeito ela por quem ela é? Não é disso que ela precisa. Esses cachorros não precisam de mais afeto, de mais carinho, de mais beijo, de mais amor. Eles precisam de pessoas mais fortes. Você vai ter o amor do seu cachorro não quando ele é dependente emocionalmente de você. Mas quando ele gosta de fazer as coisas com você. Porque ele sabe que você é a pessoa que vai abrir as portas desse universo urbano pra ele. Ele sabe que você é a pessoa que vai levar ele pra lugares diferentes com segurança. Ele sabe que você é a pessoa que vai mostrar os limites da vida pra ele. Isso é amor, gente. Então, é isso. Eu quis fazer esse vídeo pra mostrar isso um pouco pra vocês. Eu sei que, principalmente depois do ano passado, esse problema se agravou ainda mais. A gente tem visto mais cães assim. Tem pessoas que propositalmente pegaram cães assim. Pra esse propósito. Ah, eu não tô bem, eu não tô legal, tô isolada em casa. Tô me sentindo sozinha, eu vou pegar um cachorro. Se você pegasse um cachorro assim, pra o cachorro te tirar desse processo, ótimo. Mas tem gente que não pega o cachorro pra sair desse processo. Ela pega o cachorro pra validar esse processo dentro dela. Por isso que é um momento perigoso que a gente tá vivendo. E muito, mas muito cuidado mesmo. Tá, gente? Muito cuidado. Porque isso é o fim de muitos casamentos, de muitas relações de família. E com certeza é o fim de uma vida que poderia ser maravilhosa pra um cachorro, tá? O fato do cachorro não conseguir andar na rua por conta dessa agitação e dessa tremedeira já é o suficiente pra você repensar o que você tá fazendo. Vocês aí, tá? Então, dizer que, ah, o meu cachorro não gosta de andar, o meu cachorro não gosta de ir pra rua, é mentira. Você nunca mostrou pra ele que isso pode ser uma coisa legal. Porque no fundo, talvez você não queira sair com o seu cachorro. Talvez o que você queira seja ficar no sofá com o seu cachorro. E aí, você tá pensando em quê? Em você ou no cachorro? Pensei nisso, tá, gente? Podia ficar uma hora aqui falando sobre isso, mas vocês sabem já a minha opinião. Então, eu fiz questão de ler esse comentário pra vocês verem como isso é recorrente. E como muitas vezes essa situação acontece dentro de uma dinâmica de família. Isso cria um atrito horrível. Isso cria um problema grande dentro da dinâmica de família, além de fazer com que o cachorro se torne um problema enorme. Então, aí pensem isso aí, tá, gente? De novo, isso não é amor. Isso nada mais é do que egoísmo. E validação de um sentimento que não é legal, nem pra gente, tá? Se você tá numa situação como essa, você, ser humano, procure ajuda profissional pra você. Você não precisa viver assim. O mundo tem coisas ruins, mas o mundo tem muitas coisas boas também. Tem gente ruim no mundo? Tem. Mas tem muita gente legal também. Explore seu universo, faça amizade, cria relações novas, não de dependência, mas de cooperação, de amizade. Conheça pessoas novas. Vai te ajudar mais do que qualquer outra coisa, tá? Explore o mundo. Saia de dentro da sala da casa de vocês, gente. Tem tanta coisa legal pra fazer no universo. Quando vocês continuarem assim, vocês vão ficar vocês nessa prisão mental e emocional. E vocês só vão colocar os cachorros dentro dessa prisão junto com vocês, tá bom? Então, pensem nisso, tá, gente? Beijo novo. A gente se vê em breve no próximo vídeo.